Música Só um momentinho Só um momentinho Não, eu tô aqui passando texto aqui Porque eu tenho um culto já já pra dirigir Só um momentinho O que que foi agora? É muito urgente que o meu irmão se deu Eles tem muita coisa pra falar Entra aí Apóstolo, é só que você é, Apóstolo Apóstolo, é só que você é, Apóstolo Apóstolo, já tá com o fim do mundo? Existe reencarnação, Apóstolo? Já pensou depois que morre a pessoa tá aqui, tá vendo a gente aqui? Eu vou pra onde? Apóstolo, responde a gente, Apóstolo Responde, responde Existe purgatório O morto, o morto, o morto O morto, o morto, a gente tá vendo a gente A Dilma, a Dilma vai acertar a Jesus Apóstolo, fala, Apóstolo Apóstolo, responde, Apóstolo Apóstolo, responde, Apóstolo Apóstolo, responde, Apóstolo Vocês podem organizar isso tudo aí, Apóstolo Apóstolo, para poder responder Qual é o primeiro, você não tá vendo Tem que estar vendo Apóstolo, Apóstolo Vocês querem me pressionar? Eu tô deprindo de morte? É porque eu venho a sua casa de satanás Você tá nervoso, Apóstolo? Você tá nervoso, você tá nervoso? Tá nervoso Não, eu quero que você se arrumasse Ah, tá no seu coração O senhor tá nervoso Ah, ele tá ficando arrepiado Olha, ele tá todo vermelho Não, 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 não adianta não A pressão com ele não funciona É, não... Tentamos, tentamos aqui Pode se organizar aí Fazer um de cada vez a pergunta Falar um de cada vez Porque o pessoal que tá vendo a gente lá Não entende nada É, mas... Na verdade, é um test drive aí Pra verificar como é que o senhor reagiria A pressão É por causa do... O que que tá bombando aí, galera? O que que tá bombando aí? O que que tá bombando? Bulling! 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 Quer dizer que a ideia era me pressionar Pra ver se... Era bullying comigo É, é É porque o que acontece O bullying, na verdade, é uma pressão de um grupo Em cima de uma pessoa, né? Às vezes até ridiculariza essa pessoa E essa pessoa não tem a cabeça Pra receber essa pressão toda A gente tá querendo falar sobre o que tá bombando de hoje Sobre isso E o senhor tem muita cabeça É verdade É um convivir Esse assunto é interessante, sim É um assunto que tá envolvendo aí Muita gente Muita gente sofrendo disso Traumas, né? Tem gente que pega pesado esse negócio E isso aí é interessante Até que enfim, vocês parecem que hoje tão bem... Muita gente passou por isso Quer dizer que aquela pressão toda era pra... É, é só pra ver se o senhor... Que jeito de sovato qual é que vai fazer isso também Meu Deus, que luta Se você tá falando comigo, o senhor já conseguiu Porque eu posso confessar um pecado? Tá bom Iiii... Caraca, mas ficou assim Eu atazanei a vida de uma menina na escola Ela fazia bullying com os outros Você também? Ela fazia? Você também bullying com os outros? Pastor, pastor, aposto, aposto Não, mas olha só Eu até tenho motivo pra poder fazer isso com a menina Entendeu? Motivo? Motivo? E o reino? Que motivo? O nome dela, gente O nome que ela tinha Não tinha como não zoar ela Se não for capivara, não tem outro nome Não, capivara sou eu Fala rápido, vai Ah, o nome dela era Jubilegua Que isso? Mentira 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 Era um apelido Mentira E eu já sei até como você chamava ela É uma banca? Que que? Juju Não, Juju Eu chamava ela de Égua 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 Não, mas aí eu montajei a classe inteira E a sala toda E todo mundo quando ela chegava na hora do número dela Que era 22 a chamada 22 todo mundo Égua Égua Ai, que perigoso Se todo mundo tivesse aqui Um, tiver um nome aí estranho desse É Tiver que pagar Você imagina aí Vai ter muita gente que não vai poder nem ir pro colégio mais É É mesmo É mesmo, Liri Isso foi, pegou mal Tu pegou pesado, Liri Aproveita a oportunidade em nome de Jesus Aproveita a oportunidade Enquanto a porta tá aberta A câmara da habilidade Jubilegua, Jubilegua Me perdoa Por favor, Jubilegua Cala a cara Mentira, Mel Jubilegua Jubilegua Não fica assim no seu coração Você me perdoa Eu não quero que você carregue isso Pro resto da sua vida Você não é égua Você é a Juju Jubi Jubilegua Você é a Juju Ela tem que estar falando isso também Por causa do medo, paixão Sabe por quê? Muita gente aí tá sofrendo Até vingança Como houve esse episódio Seríssimo aí Por causa de bullying Porque ela tem medo também Não tem Eu tenho medo Mas eu achei legal Porque eu tô vendo aí Pelo menos ela tá arrependida Ela tá arrependida Eu tô com medo O perdão O perdão O perdão Só vem através do arrependimento Não adianta Se você não se arrepende Não tem perdão Interessante isso, né? É perfeito Arrependimento quer dizer Meia volta É você sair desse caminho errado E entrar no caminho certo Você fez bem Pede perdão de novo aí De novo, Jubilegua Quanto era Juju Perdão Apóstolo Uma dúvida Por que as pessoas mais feias do grupo São sempre as mais visadas Sempre as mais zoadas Sempre as mais perturbadas E atazanadas pelos outros O que é isso? Sempre os mais feios Por que tu tá falando assim? Tu tá baseando isso Na experiência própria, bebê? Eu vou mandar Se eu sou ele Não A gente tá falando dele aqui Vem alta E mim? Ali eu só tá mais Mimirão de mim De mim Dá pra ir pra mim Isso é fulim Isso é fulim Vocês não são fáceis Mas eu gostei De que vocês tá trazendo Eu tô trazendo esse assunto aqui Eu gostei Vocês não são fáceis não É muito sério mesmo Tá bombando mesmo Eu quero fazer um alerta também Pros pais Pros pais tomarem cuidados Pra acompanharem seus filhos Não abandonarem seus filhos Orientarem seus filhos Primeiro Verdadeiramente é eles É eles Confessarem Falarem isso Se estão sofrendo Ou se estão fazendo os outros Sofrerem também Não é verdade, Malta? Eu acho que Não é, Lili? O que você acha, Dedé? Tem gente que Tem gente que faz as pessoas sofrerem E gente que tá sofrendo É verdade Isso prejudica nos dois lados Nos dois pontos Na realidade É muito bom a gente ter brincadeiras saudáveis É muito bom a gente ter Aquelas brincadeiras distriantes Mas como não tínhamos Outrora Coisas leves Hoje tá muito pesado o negócio Tem pessoas morrendo por causa disso aí Tem pessoas até em depressão Depressão Não querem estudar mais Não querem Com medo de ir pro colégio Com medo de ir pra escola Na realidade os pais têm que estar muito atentos a essas coisas E orientarem seus filhos A não fazerem isso E também rejeitarem Eu orientava a minha filha Não sei se vocês conhecem a Tati Orientava ela Orientava a Tati Falava com ela Queriam fazer bullying com ela E eu orientava como ela devia fazer Direitinho E bom Ela se saiu muito bem lá E graças a Deus Contou ela Quando um pai dá atenção ao filho Quando a mãe dá atenção ao filho É tudo diferente Porque o filho sai com instruções Doas instruções direto de casa Pior quando eles aprendem tudo errado Na rua Isso que é muito mal Então eu acho que é muito bom Os pais assumirem seus filhos E darem boas orientações aos seus filhos A Bíblia diz que a criança tem que ser ensinada No caminho que deve seguir Ensine coisas boas Sime coisas boas no coração dos seus filhos Para que eles possam dar frutos dentro e fora de casa